Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus queridos, o deputado americano Tom Emmer propôs um projeto de lei que proíbe que o Federal Reserve emita uma moeda digital de banco central ou CBDC diretamente para as pessoas. O projeto de Emmer surge em um momento que os bancos centrais ao redor do mundo, incluindo o Fed, estão considerando a possibilidade de apresentar versões digitais de sua moeda ou, no caso da China, já o fizeram. Em um comunicado de imprensa que descreve o projeto de lei, Emmer alerta que uma moeda digital emitida pelo Fed pode ser um passo em falso, pois clientes um dia poderão ser forçados a se registrarem no banco central para acessar o dinheiro que, por sua vez, resultaria em uma enorme supervisão de sua atividade financeira. Mas olha que rapaz esperto, hein? A preocupação de Emmer não é puramente hipotética, dado que o despótico governo chinês já está usando o novo yuan digital do país para monitorar seus cidadãos. Exigir que usuários abram uma conta no Fed para acessar uma CBDC dos Estados Unidos pode colocar o Fed em um caminho traiçoeiro, similar ao autoritarismo digital da China, explicou Emmer. É importante destacar que o Fed não tem e não deveria ter autoridade de oferecer contas bancárias ao varejo. No entanto, é válido mencionar que não há indícios de que a administração Biden ou Federal Reserve estão considerando seriamente contas do banco central para cidadãos americanos. Embora criar uma CBDC que americanos pudessem acessar por meio do Fed poderia oferecer novas conveniências e eficiências, principalmente em relação ao pagamento de impostos ou recebimento de pagamentos de auxílio, alguns legisladores expressam preocupações de que esses benefícios podem ser prejudicados pela ameaça de privacidade que tal sistema poderia apresentar. Enquanto isso, oferecer CBDCs diretamente a cidadãos pode resultar em uma situação em que os americanos transferem seus depósitos ao Fed, deixando bancos comerciais sem capital para empréstimos, um cenário que o poderoso lobby bancário pode se opor bastante. A legislação ainda não possui apoiadores e é improvável que ganhe muita força, dado que o Partido Republicano de Emmer é minoria da Câmara dos Deputados Americanos. O anúncio de Emmer acontece um dia após Jeremy Paul, presidente do Fed, afirmar durante uma audiência do Senado americano que o tão aguardado relatório do Banco Central sobre CBDCs e stablecoins será divulgado nas próximas semanas. É, meus amigos, se isso realmente vai acontecer, eu não sei. O que eu sei é que, assim como Emmer, não devemos duvidar nunca da capacidade do Estado e dos grandes bancos de tentarem, acima de qualquer coisa, estar no controle. Obrigado. 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 Obrigado.